Música Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Mugen Play. O Mugen que eu vi de hoje é uma versão muito boa do MK2. Lembra muito a versão original, com mais detalhes no screen pack, além de contar com mais personagens, incluindo os secretos na parte inferior da tela. Temos alguns ninjas como Ray, Ermec e Chameleon. Round 1, Fight! Round 1, Fight! Round 1, Fight! O jogo possui uma life bar bacana e uma jogabilidade fluida. O autor é o Shin Smoke. Todos os créditos estão na descrição. Aproveita e deixe o like para tornar relevante o nosso conteúdo. Não se esqueçam de acompanhar as redes sociais do canal. O jogo possui um minuto. De um modo geral, o jogo está excelente. Podemos passar algumas horas nos divertindo, além de poder testar versões alternativas de personagens e desfrutarmos de uma boa trilha sonora. Recomendo o download do projeto, visite o blog e conheça os nossos projetos. Temos uma vasta coleção de jogos Mugen, Open Ball, Android, entre outros. Tive wings! Tive wings! O que é isso? E para finalizar o vídeo, na sequência deixarei o gameplay rolando um pouco mais. Obrigado a todos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! E para finalizar o vídeo. 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 E para finalizar o vídeo.